A guarda de arma desmuniciada, de uso permitido, em sua própria residência, constituirá crime caso o implicado não possua o registro de propriedade válido da arma. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Posse irregular de arma de fogo de uso permitido Artigo 12. Possuir ou manter sob sua guarda arma de fogo, acessório ou munição, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar, no interior de sua residência ou dependência desta, ou, ainda no seu local de trabalho, desde que seja o titular ou o responsável legal do estabelecimento ou empresa, pena, detenção, de 1 a 3 anos, e multa.